Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do presidente do Banrisul, Túlio Zamin. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas Flávio Ilha, correspondente do jornal O Globo, Leandro Rodrigues, chefe de reportagem das rádios Band AM e Band News FM, e Rafael Vinha, repórter do Jornal do Comércio. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com.br Frente a Frente TV. Presidente, no final de agosto nós tivemos a Expo Inter, a feira agropecuária que corresponde ao nosso Estado, a maior fatia da economia do Rio Grande do Sul. Que projetos, que planos a Expo Inter tem para ajudar nesse crescimento da economia gaúcha através da agropecuária? Bom, eu praticamente acho que nós, todo ano, apesar da chuva e do frio, nós temos que comemorar esse evento, porque, além da sua grandiosidade, ele é uma oportunidade ímpar para aquele setor que é a base da economia do nosso Estado, que é a atividade primária, o agronegócio e a pecuária. Eu tenho observado, ano após ano, que, para além de negócios que acontecem lá, de animais, de máquinas, equipamentos, aliás, há uma predominância de máquinas e equipamentos nos últimos anos, o que é bom, isso significa mais tecnologia, isso significa mais conforto para o produtor, para o homem do campo, e até mesmo, quem sabe, uma melhor perspectiva de manutenção das pessoas lá no campo. Mas, mais do que isso, me parece que essas feiras têm sido extremamente importantes no que diz respeito a oportunizar o cotejo de modelos, de tecnologia e, especialmente, de gestão. O mundo, o agronegócio, especialmente a nossa produção maior aqui, que é o grão, que é a soja, são commodities de longa data, nós, ano após ano, o Rio Grande do Sul vem se distinguindo enquanto um grande produtor, mas eu, praticamente, acho que o nosso sistema de comercialização, em especial, que inclui aí as cerealistas, empresas, agora, nos últimos anos, inclusive com a indústria do biodiesel, tendo uma presença e um fator determinante, importante, especialmente para o soja, na medida em que essa é a principal rota de produção do biodiesel aqui, nas unidades implantadas no Estado, e incluindo as próprias cooperativas. Eu acho que elas cumprem um papel extremamente importante. E aí, a minha observação, quer dizer, para além da produtividade, para além do aporte de tecnologia, do volume de negócios, me parece que, cada vez mais, chega o momento de nós nos debruçarmos sobre a qualidade da gestão. Que, nesse mundo globalizado, como eu disse, na comercialização de commodities, nós temos que ter cada vez mais inteligência, cada vez mais aprendizado e acúmulo, para identificar se o momento é o momento adequado da venda, para maximizar aquilo que nós obtivemos com muito suor, com muito investimento, com muita tecnologia e que, eventualmente, a gente não consegue manter este valor por não termos especialização, por não termos capacidade ou de armazenagem ou de fazer uma boa leitura de tendência de mercado e, portanto, tirar o menor proveito. Nesse momento, por exemplo, nós, 2013, foi um ano redentor, em termos de verão, com uma super safra. Estamos chegando aí, no final do ano, quase que começando a preparar as safras de verão e nós temos aí um ambiente, uma condição bastante importante, quer dizer, continua essa perspectiva otimista no campo, os preços do soja ainda superior a 30 dólares a saca, dando uma excelente perspectiva. E eu acho que isso, inclusive, vai deixar, vai melhorar as perspectivas aí do nosso final de ano, especialmente no último trimestre, porque nós temos ainda aí em torno de 20, 25% dessa super safra que continua armazenada, que não foi monetizada ainda. Presidente... Dante, desculpa. Não, vai lá, Leandro. O senhor falou antes, ainda no primeiro bloco, que o Banrisul é um dos cinco bancos estaduais que ainda restam no país. Em outro momento, também falou que o Estado tem 57% do capital do Banrisul. E aí a gente volta um pouco para a origem, tem a ver com aquilo que o Flávio também falava antes, sobre o que interessa, o que importa para o consumidor, para o cliente e para o gaúcho, como o senhor falou, que também é um dos donos do Banrisul. Por que é importante o Estado ter um banco? E como que os, digamos, que os nossos telespectadores, que não são clientes do Banrisul, devem encarar o Banrisul nesse sentido? Veja, eu acho que hoje, de maneira geral, essa pergunta é absolutamente válida, na medida em que os bancos, hoje, começam a prestar atenção para todas as regiões, todas as áreas. Eu diria que, algum tempo atrás, uma resposta para essa sua pergunta era o seguinte, olha, hoje os bancos públicos são os únicos que têm a ousadia, que assumem o compromisso de colocar à disposição de pequenas comunidades os serviços bancários. Ou seja, o processo, o planejamento e as definições dos grandes bancos, especialmente dos privados, ele está ordenado, ele é decidido ordinariamente por um cálculo de payback, por um VPL ou coisa parecida, quer dizer, faz a conta, projeta, tem retorno, investe. Não tem, não investe. Mas o que se observa é que houve uma expansão da rede, como eu disse no início, esse mercado está cada vez mais concorrido, ele foi concentrando, então, os bancos começaram também, nesse processo de desenvolvimento do nosso país, a enxergar a necessidade de semear, de apostar no futuro. Então, começou a chegar em pequenas comunidades, coisa que não acontecia em décadas passadas. Então, eu diria que hoje o Sistema Financeiro Nacional está bastante espraiado, nós temos serviços bancários praticamente em todas as cidades. É bem verdade que em muitas delas ainda, quem chega lá, quem presta serviço são as instituições públicas, como o Banrisul, o Sistema Cooperativo de Crédito também, vem cumprindo um papel importante. Então, eu diria que, nesse sentido, esta já é uma justificativa. Por exemplo, eu vou citar a primeira agência que nós inauguramos nessa nossa nova gestão que iniciou em março de 2011, no município de Lagoão, uma das regiões mais pobres do Estado. E aí alguém me perguntou, mas, presidente, justifica colocar uma agência em Lagoão? E aí eu comentei, olha, primeiro a gente tem que caminhar, tem que andar por aquela região para ver o potencial, é uma região realmente deprimida, mas próxima ali é uma região que tem todas as condições de ser, de deslanchar, porque ela é uma região produtiva, áreas agriculturáveis. E aí a gente chega lá e vê o seguinte, não tem ainda rede trifásica. Ora, o pressuposto de que o processo de desenvolvimento chegue de forma acelerada é que você tem infraestrutura, quer dizer, sistema bancário, identificação das vocações regionais. E infraestrutura básica são fundamentais para que a gente possa apostar no processo de desenvolvimento de qualquer comunidade, de qualquer região. Então, nesse caso, nesse exemplo, eu não tenho a menor dúvida que aquela região, com o planejamento que está sendo feito, com a série de recursos que estão sendo alocados, a nossa decisão de nos anteciparmos e chegar com uma agência, vai nos garantir, logo ali, no ano seguinte, um ou dois anos, não tenho a menor dúvida, vai nos garantir uma certa primazia, uma certa preferência, porque chegamos antes dos demais, quando o ritmo de crescimento daquela economia assumir uma velocidade maior. Por outro lado, com um PL de 5 bilhões de reais, uma eventual venda dos ativos do Banrisul não ajudariam o Estado a equacionar o problema histórico da dívida pública que ele tem e que continua afetando a capacidade de investimento do Estado? Como é que o senhor entende isso? Olha, essa é uma discussão impossível, eu acho que é um ativo importante, é um dos ativos mais valorizados do governo gaúcho, enfim, do Estado do Rio Grande do Sul, mas, de qualquer forma, eu acho que essa sua observação retorna para a pergunta anterior. Justifica, não justifica ter um banco? Eu, particularmente, acho que justifica, é importante. Eu diria que hoje, por esse cenário que eu acabei relatando, não mais, não passa a ser tão determinante, tão essencial, na medida que o sistema financeiro, como eu disse, tem uma taxa de cobertura enorme e os bancos públicos federais, inclusive, que têm muito maior poder de fogo, também estão com uma política bastante forte de expansão das suas redes e trabalha com uma visão, vamos dizer assim, de desenvolvimento e de atuação empresarial muito semelhante a essa que nós estamos relatando aqui como parte da nossa estratégia. Mas, de qualquer forma, eu diria que hoje o grande diferencial que justifica ter um banco sob controle do governo do Estado, para além desta presença mais pulverizada, como eu coloquei, é essa proximidade, é compreender, fazer uma leitura diferenciada da dinâmica da nossa economia, do histórico das nossas empresas, do perfil do nosso consumidor. Eu diria que, por que não ter um banco sob o controle do governo do Estado? Hoje o banco tem sido rentável já há longos anos, mais de décadas, lá atrás, em 98, 99, 97, com o PROE, se estancou aqueles déficits que estavam acumulados, e daí para frente, o Banco do Estado do Rio do Sul, independentemente da gestão, vem devolvendo para a sociedade gaúcho, num ritmo crescente, que agora deu uma barrigada para baixo, como você observou, vem devolvendo para a sociedade o resultado do seu trabalho em forma de dividendos. Mas, de qualquer forma, é um ativo, é um debate, mas eu particularmente acho que o banco tem muito a contribuir com o setor produtivo do nosso Estado, e eu não tenho a menor dúvida, a nossa atuação ajuda a produzir cada vez mais oportunidade para os empresários, para os trabalhadores e para a sociedade como um todo. Na medida em que o Estado ainda tem 57% do controle do banco, está se estudando um novo IPO para o Banrisul? Esses comentários apareceram no mercado e tal, isso tem fundamento? É possível que isso ocorra? Veja, Flávio, no processo de gestão, especialmente onde o capital é fator determinante, que define a possibilidade de você atuar ou não atuar, todo o gestor, naturalmente, que tem que acompanhar a evolução, mais do que a evolução, a projeção do seu patrimônio líquido, do seu patrimônio de referência, que é a conta que o banco faz, o Banco Central faz, para medir até onde nós podemos expandir a nossa carteira de crédito, sem ultrapassar os limites de risco que são pré-estabelecidos. Eu diria que, nesta taxa, neste ritmo de crescimento que nós estamos experimentando nos últimos anos, mesmo com esta pequena redução que tivemos agora, neste semestre, mas que começa, a gente já começa a enxergar uma reversão disso, com uma aceleração, e se nós tivermos, nós ou as outras administrações, tiverem uma política mais agressiva, depende muito da política que se adotar na gestão da empresa, nós poderemos ter uma aceleração maior ou menor do crescimento da carteira de crédito. Logo, se nós crescermos a determinadas taxas, no ritmo que nós vínhamos, da ordem de 18 a 20, de 15 a 20% ao ano, naturalmente que logo ali na frente nós precisaríamos, precisamos fazer algum tipo de reforço de capital, eventualmente um reforço de capital de nível 1. Então, isso significaria um novo lançamento de ações. Agora, nós, também quero aproveitar para informar, nós, no final do ano passado, justamente olhando para frente, as perspectivas de necessidade de capital, tínhamos uma perspectiva de que o Banco Central viesse logo ali na frente a alterar um determinado regramento que permitia que a gente pudesse fazer uma captação de dívida, dívida subordinada, e que ela fosse utilizada como capital de referência. Efetivamente, nós adotamos essa providência, aliás, foi a primeira captação externa que o Banco fez, no primeiro momento foram 500 milhões de dólares que nós fizemos, e na sequência, justamente para aproveitar essa legislação, que efetivamente alterou a partir do primeiro trimestre de 2013, portanto, os bancos não têm mais essa possibilidade, fizemos uma captação complementar de 275 milhões de dólares, o que nos deu um certo reforço de capital. Esta é uma dívida a ser amortizada em 10 anos, e que demonstrou, de alguma forma, o êxito dessa captação, demonstrou o excelente momento que o Burrisul vive em relação ao mercado, especialmente os investidores externos, que acreditaram na nossa proposta, no nosso modelo, e depois...